Uma médica postou um caso de uma suposta paciente que teria sido contaminada por uma bactéria que veio do marido que fazia sexo com o cadáver, fazia necrofilia. Será que isso é verdade? Esse vídeo foi publicado no perfil dessa médica e teve mais de 4 milhões de visualizações, assim, rapidinho, viralizou. E o que aconteceu? Ela disse que atendeu uma paciente que estava com cheiro ali na vagina horrível, que a paciente estava passando muito mal e que empesteava os lugares com aquele cheiro ali, muito incomodada, já tinha passado por diversos médicos, tomado diversas medicações e nada estava funcionando. Até que, enfim, ela chegou nessa médica e ela a internou e depois de vários exames descobriu essa suposta bactéria e fez esse diagnóstico da possibilidade dela ter pego o quê? De uma bactéria que veio de cadáveres e aí descobriu que o marido dessa paciente trabalhava no Instituto Médico Legal e que praticava necrofilia, que era sexo com o cadáver. E aí, depois disso, ia para casa e acabou passando a bactéria para a mulher. Será que é possível isso? Ó, quer saber tudo sobre esse assunto? Eu vou contar para vocês. Eu sou Renata Beranger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Ó, é muito difícil a gente conseguir checar esse tipo de informação porque simplesmente a gente não sabe nada. Essa médica colocou lá, não falou nome, não tem nada, isso só foi publicado, na verdade, em sites pequenos e não tem, enfim, nenhuma publicação a esse respeito nas revistas de medicina que são importantes. Então, assim, na rede social qualquer um pode falar que atendeu, que fez, que não fez, que diagnosticou, que a gente nunca vai saber. Mas tem inúmeras inconsistências nessas informações e eu vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre isso. Mas, antes, vamos lá. A necrofilia, gente, é uma parafilia e isso quer dizer o quê? Que é crime. Tem um código penal para isso. Se você é pego, se realmente é provado que você praticou isso, você vai preso. E aí tem aí a pena de até três anos de cadeia. Então, não pode, né? A gente fala aqui muito sobre sexo no canal e aqui a gente tem uma posição muito clara sobre isso. Tudo que é consensual, ou seja, que duas ou mais pessoas têm a possibilidade de opinar e de querer fazer, sim ou não, isso é tudo bem. Agora, o resto realmente é crime, né? Tudo que envolve animais, crianças e gente morta é crime e deve ser punido como tal. A primeira super inconsistência nisso é que um odor ruim, odor fétido na vagina é relativamente comum nas mulheres. Eu tenho até um vídeo aqui que fala sobre vaginose bacteriana, que é a Gardnerella vaginalis. E quem já teve a oportunidade ou de ter passado por isso, ou de ter atendido algum paciente com isso, realmente é um odor de peixe podre. É essa a característica. E às vezes em peixe é um ambiente mesmo. Mas isso nem é uma doença sexualmente transmissível, uma infecção sexualmente transmissível. Isso aí é um desbalanço ali da microbiota vaginal, que essa bactéria de repente consegue ali se proliferar e causa esse cheiro e tem tratamento específico, tranquilo. Tem algumas mulheres que têm recorrências, mas é tudo facilmente resolvido. Então, alguém chegar com um cheiro diferente ou ruim, tudo, não vai acender uma luz vermelha para a gente, porque quem é infectologista, quem é ginecologista, quem é até clínico geral, está bem acostumado com esse tipo de situação. E não existe uma bactéria específica que fique ali, que colonize ou que infecte, que fique ali nos cadáveres. Quando a gente morre, a gente não produz mais lá a nossa energia, não tem mais sangue circulando no corpo e a gente atinge um estado mesmo de putrefação. As células vão apodrecendo e ali fica cheio de bactéria. São milhões e milhões. Vamos lá, a gente vivo, mais ou menos 3% do nosso peso é de bactéria. Imagina quando a gente morre, é muita coisa. Mas não tem uma cultura que a gente vai realizar ali do cadáver e vai vir uma bactéria específica que eu possa falar, ah, essa pessoa mexeu no cadáver ou essa pessoa teve relação sexual com o cadáver. Isso não existe. Então, tanto é que em tudo que eu olhei do que saiu dessa matéria, ninguém fala o nome da bactéria. Só fala assim, ah, uma bactéria que é proveniente do cadáver. Então, está aí uma coisa esquisita. Muito menos você vai internar um paciente, colher uma secreção vaginal e vai crescer alguma bactéria que possa fazer esse diagnóstico. Inclusive que você possa condenar alguém por esse crime. E é tão claro que os cadáveres têm muitas bactérias que a gente sabe disso desde lá de 1800. Em 1847, o Samuel Weiss, que foi um dos primeiros infectologistas que eu gosto de falar, né? Ele era médico e ele conseguiu observar o quê? Que os médicos iam lá, faziam as necrópsias para estudarem nos cadáveres e tudo. E o necrotério era de um lado e do outro lado era um lugar onde as mulheres tinham os bebês. E aí, o que ele observou? Que quando o parto era feito por esses médicos que saiam dos necrotérios, as mulheres evoluíam com a febre puerperal, que era a sepse materna, né? Elas tinham uma infecção e morriam. E quando eram as parteiras que faziam os partos, a taxa de infecção era muito menor. Por quê? Porque elas não iam lá mexer nos cadáveres. Então, a gente sabe disso há muito tempo, mas nunca ninguém falou de novo na bactéria específica ali. São milhões todos os tipos de bactérias que podem habitar esses cadáveres. Então, provavelmente, isso é mentira. Isso não aconteceu e a médica resolveu fazer ali uma encenação, leu em algum lugar ou não tem conhecimento de microbiologia. Às vezes até sabe, mas quis criar uma viralização de alguma coisa e conseguiu. Então, isso mostra a importância da gente checar as informações. Não sai divulgando, não sai espalhando esses vídeos e encaminhando para o coleguinha falando Ai, meu Deus, olha só! Ou então, muita gente que manda assim, não sei se é verdade, mas já mandou. E esses vídeos vão ganhando, assim, inúmeras visualizações e a gente está vendo que, assim, é até uma informação tosca, porque as pessoas ficam curiosas ali, né? Mexe com a curiosidade e você quer ver e quer mandar para o amigo. Então, muito cuidado. Entrem sempre em fontes mais confiáveis. Cheque, existe sites que você coloca, né? Para saber se é mito ou verdade, como e-farsas. Tem outros também, né? Na própria, no próprio gov.br, né? Na vigilância sanitária, eles desmentem muitos mitos, muitas fake news. E aí, assim, como eu vi essa notícia, 4 milhões e meio de visualizações é muita gente. Eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer aqui para vocês. Me conta se você viu essa notícia e ficou meio nervoso, meio preocupado. Obrigada e até a próxima.